Rapaziada, é apenas 2 centavinhos cada número e é o quadro 24 ou 26, caso o ganhador não optar pelos quadros, ele tem o prêmio também em dinheiro que é 250, lembrando que são poucos números e essa daí vai rápido, envia o gráfico. Salve, salve rapaziada, mais um vídeo começando, rapaziada no vídeo de hoje, olha o presentão que eu ganhei pra minha bike, hein mano, só se liga, graças a esse cara aí, obrigado hein mano, muito obrigado hein, rapaziada, eu tava incomodado com essa mesinha aqui, certo, falei, nossa eu tenho que comprar uma mesinha, mas todo mundo sabe que essas mesinhas aqui tá caras né, não tá baratinho uma mesinha dessa né, e essa mesinha aqui ela tá com detalhe, ó, bem aqui ó, só se liga, e ela tá zoada em alguns cantos aqui ó, e o Elton me arrumou essa mesinha aqui ó, tá muito, mas muito, zero ó, ele pegou essa bike aqui ó, tá vendendo umas bikes né, e aí Elton, tem mais bike lá pra vender pra rapaziada? Só semana que vem só, esse daí tá conseguindo várias raios né Elton? Semana que vem tem uma roxa, um azul 24 também, outra 24 ó, e outra 26 é ver, vai chegar aí na loja, aí rapaziada, só se liga, vai tá trocando aqui as mesinhas né, agora a bike já vai ficar zero né, porque a bike tá com alguns detalhes, tá incomodando mano, Tipo o que ó, tipo isso daqui ó, na barrinha ó, isso aqui incomoda muito, ali ó, uns parafusos, esses pezinhos assim ó, então eu vou começar a tirar os detalhes dela, e estourei no norte, já ganhei uma mesinha, e vai ficar naquele modelo, e aí primo, bora desmontar? Bora! É primo, agora é com você hein, qual que você prefere aí ó, aqui ó, desmonta essa daqui ó, tá mais fácil ó, é mesmo ó, é mais rápido, opa, a dual estão primeiro é melhor né, a dele lá é mais rápido né, só jogar ali já era, porque depois você vai ficar segurando é muita coisa Cadê a 5 piloto? É 5 ó, aquela mesinha top hein, Quanto tempo de garantia, Elton? É primo, tem que segurar aqui ó, aí deu, deixa eu guardar essas outras, Poxa, ele é da Gils, é o jogo de direção né, é da Gils pô, caramba, dá uma hora hein, É muita coisa né, uma mesinha nova né, ó, o cachorro tá ligado, foi aquela que achou ali né, usadinha, jogou um spray, tá bom né, oito meses já assim, Esse aqui não é bom pô, é zero, deixa aqui ó, é ó, tu valeu, amor civil, Boa sorte, boa sorte, nem todos tem a mesma sorte, nem todo mundo tem a mesma sorte, Ali deve ter ali, daqui a pouco nós pegamos ali, vamos ver ali, Ixi, agora é a pior hora hein primo, aqui tem coisa hein, Que vai ter que soltar aqui, nossa aqui tem trampo hein, Depois ela vai ter que colocar o adaptador ali ó, Isso é mó gente boa hein mano, ó, Fuiu não? Caramba hein meu, Vamos lá? Bora! Deixa eu ver por ali ó, É, o cara apertou aí pra soltar mesmo o guidão hein, Que isso? Segura aí piloto, segura aí piloto, segura aí piloto, Força, força piloto, aí ó, segura piloto, Pesado, aê, chega a subir o poeirão, Joga pra frente o guidão aí ó, Só o cabo aí ó, aê ó, Nossa ó, mó de speed ó, Ô Raelton, Mó de speed hein, Vai ser trampo pra não tirar esse adaptador hein mano, Por que? Hã? O que que você fez aí? É mó, foi pra encaixar ele, Ixi, Já andou, Não, 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 solta não, solta não, solta não, solta não, Solta aqui ó, primeiro ó, É 12, Porque senão na hora que você for puxar vai soltar aqui ó, Vai ser mó ruim, É piloto, é adaptador, porque senão não dá certo né, É igual o meu, É igual o seu mesmo aí ó, Aí rapaziada, vamos colocar aqui ó a místia nova, Amanhã piloto, você vai aparecer lá pô, no canal, O piloto tá com vergonha, Vou mostrar ele aí pra vocês aí, Ô o primo levou a chave né, Você viu, tá pendendo ainda, Você monta assim ó, Vou rocar no padrão hein, Ah, agora fica zero hein, Agora vale quanto mais ou menos, Celta? A sua? É Ah, vale um dinheiro bom mano, Será que vale quanto mais ou menos? O piloto que entende valores aí, Eu não, você é louco? É piloto, fala aí quanto que vale, Eu fui vender a mil, Os caras falaram que os caras compram por quilo, No ferro velho, Por quilo? É se você for vender aqui pro Vieta, Vai pagar centavos então, Pra você, Aí piloto, segura lá piloto, Segura aí piloto, pra nós, Uma tiração os caras lá, Os caras é tiração né piloto, Tão que comprar minha bike por quilo assim, Esse cara aí é complicado, Será que esse daqui vai dar certo agora? Ó, Então senta liso aí piloto, Tá nois ela? O negócio senta lisinho, Vai ele, Que malice ideia, E aí piloto, Eu não sei fazer isso, A gente tá com o maior tremedeiro mano, E ele? Ele tá emocionado, Tô meio tristada Certo zero em E o guidão de raio vai lançar? Vai tudo Tá centralizado aí certinho? Acho que tá Tá É o pendê aqui Vamos ver se tá Parece cabeça de galinha parada, Sem mexer não tá parado, Tá da hora hein, Agora terminando de dar os ajustes, Aí rapaziada, Montei aqui ó, Ficou top hein mano, É um detalhinho simples que muda né mano, Depois eu troco essa barrinha central aqui ó, Já elimina isso daqui ó, Aí já tem tanta coisa ó, E aí outra bike foi montada também, Obrigado hein Elton, Valeu aí, Tamo junto hein, Obrigado ó, Salvou ó, Ganhou até o adesivo de brinde ó, Viu? Ó, Só não sei se ele ficou lá, Então tamo junto, Até o próximo vídeo, Vou ficando por aqui, E é nóis, Fui! Basta! Tchau! Obrigado.